Venha conhecer a mais nova loja MM Mármores. São vários os endereços e agora você vai ter essa nova loja no Central Plaza Shopping. Você aqui da região, venha conhecer as novidades. Todo mundo fala assim, é fabricação própria? Sim, é mármore. É o Mármore Travertino. Mármore Travertino. Base em mármore, depois você escolhe o tampo, o formato. Gente, é direto da fábrica, vai ter um super atendimento. E venha conhecer a nova loja MM Mármores no Central Plaza Shopping. Para informações, qual o telefone dessa loja? 274-2346. 274-2346. Venha conhecer.